Para, 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 para tudo, apaga luz, apaga luz, apaga luz, apaga luz, que é isso amor, no escurinho, não vou para o hospital meu trota, inventar um tiktok, a gente entra lá no seu perfil e fala o que a gente vai copiar, uma coreografia, é verdade, você dança muito, você sempre gostou de dançar? Então, na verdade, minha história com a dança, ela é meio engraçada, porque assim, eu sempre fui muito desajeitada, eu nunca me interessei pela dança, eu sempre fui muito tímida, só até hoje, mas a internet me ajudou bastante com isso, e eu nunca tinha nem feito uma aula de dança, mas aí eu me interessei, né, por danças mais fáceis primeiro, não tinha nada a ver com tiktok, nem existia tiktok, e aí eu queria um conteúdo diferente para inovar minhas redes sociais, tipo, porque estava super na moda, né, você gravar vídeo com danças de música brasileira, e aí eu comecei a fazer aula todo dia, e eu comecei a perceber que eu tinha uma paixão na dança, né? Ah, você começou a fazer aula de dança, então? Sim, eu comecei a fazer aula. Mas você começou no YouTube? Então, na verdade... Não, no Musical. Não, não, foi no YouTube, e depois eu fui para o Musical.ly. É porque no YouTube, eu comecei, eu ainda não tinha muita fama, eu estourei mesmo no Musical.ly, e aí isso trouxe público para as minhas outras redes também, mas eu comecei, comecei no YouTube. Ah, então quando você fala de inovar os conteúdos, você quis inovar indo para outra plataforma. Isso, indo para a dança também, porque até os meus 12 eu não dançava. Gente, será que a gente ainda tem jeito, amiga? Amiga! Pior que eu fiz dança a vida inteira. Eu não, mas... Mas o meu problema é dança de tiktok, se você me mandar fazer uma... A minha personagem dançava, gente, eu fazia cena de hip hop, eu sei dançar, eu não sou tão dura assim, meu problema é dança de tiktok. Eu sou. Mas é complicado, eu lembro que no começo também, todo mundo foi meio que evoluindo, sabe? Porque eu estava assistindo meus vídeos, eu falava, gente, como eu era ruim. Meu Deus, mas é que com a prática, a gente vai evoluindo, né? Mas até acho que os passos deles vão melhorando também. No começo era tudo meio travado, sabe? Eu estou nesse começo. Coisinhas mais específicas, né, de tiktok, era sempre tipo uma coisinha meio assim, eu lembro que virou até tipo meme. Mas ainda tem, né? Não, não que não seja até hoje, mas é que hoje tem muitas coreografias, né? Tipo, muito... Até mais elaboradas, tá? Antes era só tipo... Nossa, bateu o cotovelo! Tudo bem, amiga. Eu estou aqui com quase um colchão em cima de mim, que eu estou até com calor, gente. Eu tirei aqui, está quente. É, então, mas foi uma... Tipo, eu não sei, foi uma febre, né? É porque no Musical.ly não era tanto ainda, né? Eu acho que você foi realmente uma das primeiras. Então, no Musical.ly, acho que você não tinha a mesma proporção do tiktok, né? Tanto que eu tinha 4 milhões no Musical.ly, eu era a que mais tinha no Brasil. E hoje em dia, tipo, sei lá, a mais... Assim, no Brasil, né? Nos Estados Unidos, com certeza, tinha gente que tinha muito mais. Mas no tiktok, hoje em dia, brasileiro tem mais de 20 milhões. Então, assim, é outra proporção. Mas, realmente, o Musical.ly, ele foi aquele início, né? Tipo, na verdade, antes teve o Vine, teve o Dubsmash, que são aplicativos que são meio parecidos, né? Mas aí, com o tempo foi evoluindo e o tiktok veio com uma força que a gente... Acho que ninguém estava esperando, né? Ô, você sabia que há um tempo... Até há um tempo atrás, eu achava que o Musical.ly era o tiktok. Mas era, ele transformou no tiktok, amiga. Ah, então, eu não estou errada. Mudou o nome, foi isso? É porque, realmente, era mais dessa faixa etária. Eu ia falar uma abaixo da nossa, mas eu sou um pouco mais nova ainda. Então, duas abaixo da minha, entendi, Flávia. Puta que marido. Amiga, eu sempre fui a mascote, para. Eu vejo por causa da minha irmã. Minha irmã tem 14, você tem 16 anos, né? Sim. Então, era o que minha irmã acompanhava. Ela acompanhava muito esse Musical.ly, né? Eu não sei falar Musical.ly. Eu sempre falo Musical.ly. Então, mas aí o tiktok, ele já existia também. Eram dois aplicativos separados. Aí, eles fizeram... Uma junção. Uma junção, sim. E aí, né, tipo, eles foram fazendo, tipo, uma transição. Teve uma época que o Musical.ly e o tiktok, eles tinham o logo dividido. Tipo, metade Musical.ly e metade tiktok. Para eles irem introduzindo tiktok com o tempo. Aí, virou só tiktok. Gente, mas então... Caraca. Ai, o condomínio não para de ligar. Gente, mas então, você está há muito tempo. Desde 2016, mais ou menos. Gente do céu. Estou chocada. Eu lembro, porque a minha irmã assistia num iPodzinho que a gente tinha. Então, realmente, tipo... Antigo. É antigo. Minha irmã não tinha nem telefone. Tá, mas e aí? Aí, você começou a fazer as aulas de dança. Você falou, hum, vou levar isso para o tiktok. Ou para o Music, sei lá. Teve alguma coreografia que você inventou? Você fala, essa é minha coreografia. Na época que o Music meio que acabou, assim, que as pessoas não estavam mais usando tanto, e aí ele tinha parado de se popularizar tanto, eu tive que ir para outras redes sociais. Eu não investia tanto no Instagram. E aí, foi aí que eu me interessei pela dança. Porque, já que aquela febre de vídeos do Music, né, que era totalmente outra pegada, tinha morrido, entre aspas, né, a gente tinha que procurar um jeito de inovar. Então, eu me interessei pela dança. Eu comecei a fazer bastante desse conteúdo para o Instagram. E eu sempre fui muito travada mesmo, porque era um estilo completamente diferente do tiktok. Então, eu comecei com umas aulas de zumba, na escola. Aí, depois, eu quis fazer uma aula particular em casa. É um estilo meio fit dance. Aí, depois, eu me interessei por um estilo mais street. Então, assim, a dança, ela é muito ampla, né? Tipo, tem... Né? Tanto que você falou. Eu sei um estilo, mas o tiktok é mais difícil. Então, eu fui tentando de tudo um pouco, para ver qual que era mais a minha paixão, assim. E até hoje, tipo, se você falar, vai, Luara, dança. Eu não vou conseguir, porque eu não sou assim. Tipo, eu não nasci com a dança no sangue. Mas é algo que eu me esforço muito para aprender. E é algo que eu gosto de verdade, assim. Nasceu, sim. Claro. Tem um vídeo da Luara dançando para vocês verem como ela nasceu. Quem está assistindo a gente no YouTube vai conseguir ver. Vocês não estão entendendo, né? Ela vive na minha For You. Aí, esse vídeo... Olha... Sério, depois eu vou contar o making of para vocês. Sério. Olha aí! Vai eu fazer isso! Não nasceu no meu sangue, amiga. Eu vou gravar um vídeo desse depois. Tem que juntar eu, você e a Pamela Drude. Eu não sei o que é pior. Gente, eu sou muito fã. Sério, ela é perfeita. E olha isso. Isso é no Instagram? Esse é no TikTok. 500... Ah, no TikTok? Mas acho que está... Ah, não, é Instagram. Você postou no Instagram, né? 533 mil pessoas curtiram. Ô, Lu, você não faz aquela história de gravar a tela e postar sem o logo do TikTok? Então, eu faço. Mas esse vídeo, ele saiu com muita qualidade ruim. E eu tive que postar assim. Tanto que está todo... Né? Entendi. Porque falam que se a gente posta com o logo, ele flopa, né? Tipo, não entrega. Não, no seu caso, não! Amiga, 533 mil curtidas. Eu acho que ele entregou, viu?